E vamos agora de bailar pra Léchoirna. Bailar comigo. Vamos... Eu puxei essa música lá do fundo do baú que eu escutei. A minha tia, escuta a minha... Olha ele que tá aqui. O quê? Um potinho de coleta xixi. Um potinho de coleta xixi. Agora você me explica por que ele pegou esse potinho do nada do que ele mostrava. A gente vai começar agora a parte 4, que ainda tem a parte 5. É, e a gente fica assustado, mas depois... Tô amando esse céu, assim, esses universos. Eu adoro universos, gente. Amo. Falei, tô leve. Amo mesmo. Sim, universo. Mas o que é isso, Noah? Você tá ensinando? Ah, no... É no que fala? Noor. Noor. É, ela já tava cochichando com o irmão dela. Lá no cantinho. É um dos meus favoritos. Então, sem mais adiante, aqui é Byla. Vocês sabem, né, gente? Quando tem os irmãos juntas, é só a fofoca. Agora é Byla, né? Nossa, essa música foi uma homenagem pro Brasil, cara. Nossa, olha esse fundo. Essas coisas, essas cores assim que chamam a atenção. Olha isso. Tá maneiro. Segura o close da Ana. Como é que pode ser uma pessoa, além de ser bonita, talentosa, pintora, patroa e dona? Eu. Só vou falar pra você. Só duas palavras pra você. Vista e vista. Ah, não. Ritorrinho tá melhor. Começou. Essa é a música sexual. Tem que ficar alisando. Tô louca. Tô louca. E você pode ver que toda… Pode ser uma música assim… Não tão agitada, mas ela tem um pouquinho de agitação, entendeu? Tem um toquezinho. Olha, como essa parte. Nossa, essa parte é minha favorita. Quando abre assim e não entra. Ficou meio estranho. Essa parte ficou meio estranha. Eu sempre tenho que levar uma cuspida na cara dele. Qual é o problema? Mas é porque eu falo umas coisas e fico pensando. Mas cai mal, não é o jeito que eu falo? Mas cai mal é o cuspo no meu olho. Cara, eu assim, bem diferenciado. Eu tô até sério. Achei meu olho. Olha lá, atrás. Uma mulher me beijando no Dona B. Que toca um homem. Aqui. Aí ela vai fazer assim, bum, cabeça na cabeça. Seria eu, na coreografia. Muito eu. Depois fala de mim, né? Mas faz isso na música. Tadinha. Tadinha. Ah, eu ia falar. Tão dançando sozinha lá atrás. Parece que tem esse negócio de fé junina. Minha fé junina já teve uma dança assim que ficava passando de par em par. Ah, too. Ah... O perceptions. Spank. Sou eu. Vai, Melanie. Arrasa no Karaúdo. Gente, eu tô pensando, toda hora que eu vejo eles fazendo esses movimentos assim, diferenciados, que fica bonito com eles fazendo. Mas aí, se você vai fazer, parece que você tá o quê? Querendo matar uma banaca no chão. Uma ganachicha, ó. Ó. Parece uma ganachicha. Uma ganachicha. Parece aquela ganachicha que você esmagou na cor do bonitinho. E ele parece latino, é? Porque ele é meio que tá... Mas então... Um bom, um bom, um bom. É? É. Vai dele, ele tá também que vai do... Arruina! O que também é cultura? Segura o close. Que batida é essa? Girls, você tá achando mesmo... Ela falou assim, girls, eu tô achando mesmo que eu não vou botar esses boys pra ralar fora e cantar o Palais Chua. Rá pra fora. Que esse momento é das meninas. Cara, pra música bombar tem que ter. It's 990. Que batida é o Palais Chua. Eu reagi isso, a Palais Chua. In my own night is a Palais Chua. In my own night is a Palais Chua. In my own girl. In my own girl. Oh! É quando ele tava fazendo aquele clipe de Sunset, não é? Euimã Matiu? Minha. Oh oh! Euimã money you on night... Ai eu BMW proudly Gabi... Hiro 부탁set. Oh WOW!!!! Hoaw!! Hoooo! Ho know the bests. Acho legal essa parte, ó. Aí vai duas. Aí depois vai duas. Tá igual aquele negócio do Tik Tok. Que joga a mãozinha. Ah, é verdade. Ignora, gente. A Rita, a Rita só tira. Rita não, Rita. Para. E a Olivia. É legal. Não é nada, gente. Ele tá irritado. Cara, a sopa parece com aquelas bonequinhas. Barba. Lati caca. Comigo. Eu amo essa parte. Aham. Só porque... Só porque ele acha que sabe falar espanhol. Só porque ele acha que sabe falar espanhol. Adoro essa parte. Olha. Olha só uma aguinha pro cotão. Isso não. Não. Se eu quero. Eu consigo. Te lançar. Noi. Se eu quero. Se eu quero. Eu consigo. Se eu quero. Se eu quero. Eu consigo. Eu consigo. Vocês assistiram a época dos seis. Mas tinha uma música que era assim. O jumento e cavalinho. Eles do coroam dançar. Quando sai pra passear. Levo minha égua. Pocotó. Entra assim. Pocotó. Pocotó. Imitou. Igualzinho o cavalo agora relixando. Parabéns. Gente, muito cringe, né? Muito cringe. Muito cringe. 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 Você é muito cringe. O que é cringe? É cringe? Eu não sei. Pior que além de tudo isso, você é velho, é burro. Ridículo. Vamos continuar. Eu sou a girl. Eu sou a girl. Eu não sei o que. Ele não sabe nem quem é a girl. Eu sou Miss Cocaine. Tem um galera aí que é Miss Cocaine. Eu sou Instagrammer. Ai! Eu consigo... Seguiu. 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 Vai zero. É. Aumentou um lagodão. Olha! Olha! A nu é assim também o Easter Hacks. Muito linda. Hum, toda tela. É difícil entrar uma feina na United. Não abre uma casa pra mim, Jenin. Feito assim que tá lento. Precisa de alguém pra escrever o café. Segura ela. A mão do chapinha. Janta com a Anaí. Janta com a Anaí. Janta com a Anaí. Janta com a Anaí. Bota a mão na cabeça. Janta com a Anaí. 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 Eu tô sentindo uns passos de Tik Tok aí. Tô sentindo. Uns passos de Tik Tok. Janta com a Anaí. Janta com a Anaí. Janta com a Anaí. Toda vez que tem assim, o coque dela já solta mais um pouquinho. Ah! Só que o meu dedinho. Qual que é agora? Nananá. Nananá. Nostalgia. Lembrando do passado. Nossa, a montagem. Nossa, cara. Me lembrei deles lá no Luciano Hulk. Meu Deus. Faltou só a cadeirinha, né? Pra ficar puxando. Can't make a eyes of you. Nananá. Nananá. Gente... Não tem sério. Deixa eu ficar até disparado. Igual no Star, que eles fazem close. Tem alguém de quatro ali. É, o Noah. Coitado. A cadeira. Não tinha cadeira. A cara dele... A cara dele tipo assim, gente... Tô morrendo, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Sou a cadeirinha da Sabina. Olha a cara dele. Tipo assim, tô morrendo, tô com dor na coluna, mas tá tudo bem comigo, tá? É. Ó a risadinha dele. Ó. Tipo, a dor tá vindo. Ó, vou dar pra... Ah lá. Já começou. Sabe o que que daria um meme aqui? Pisa menos. Ai, meu Deus. Gente, ele é muito icônico. E ele... Não, ele não tira esse resultado na cara. Ele é muito debochado, cara. Meu Deus, eu tô uma cadeira que sonha. Ciaminha. Ó. Ó, o um barco jáx. Jáxime com o meu. Toma. Gente, é muita sincronia. Eu não conseguiria entrar nessa sincronia de sujeito nenhum. Enquanto ele estaria indo pra direita, ele iria vir pra esquerda. Minha mente demora se me laço com isso. A gente só jogando os cabelos, a Elen está só preferindo o cabelão. Um, dois, três, um, um, nossa, que hora. Olha a outra aqui. Como um robôzinho caralho. Gente, o Tucci está nas nuvens. Vocês estão percebendo? Olha, a gente vai ficar assim. Olha, como é? Só? Não, 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 não. Por que não estou tendo super visto? Não, 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 não. Oh, baby, baby, you can me look up for you. I go, look up for you. Gente, se eu faço essas caras que eles fazem pra dançar… Dá uma volta. Eles fazem umas caras assim que te dão vontade de dançar. Agora, se eu faço essa cara que eles fazem pra dar vontade pra vocês dançar, vocês vão achar que eu tô cagando. O calor já começou por quê? A gente já começa a dançar, querer cantar, fazer, querer a coreografia toda. Pois é, agora vocês vão ver a última parte, a parte 5, já tá chegando. Eu sei que eu dividi em muitas partes, mas pra não ficar uns vídeos tão exaustivos e vocês se cansarem da nossa cara, a gente volta daqui a pouquinho. Beijo na… Beijo, beijo, beijo! Ai! Beijo! Ai, foi só um creque! Tchau, tchau!